A vida é livre, A vida é livre, As ondas batendo na praia, Elas vem com força, Parece que empurram, A cidade pro alto, Parece que querem isso, A vida é livre, A vida é livre, As ondas batendo na praia, Elas vem com força, Parece que empurram, A cidade pro alto, Parece que querem isso, Lindo dia ensolarado, Com nuvens brancas, Eu já não tenho medo, Foco de luz escapando das coisas, Do céu azul, Do mar azul, Nas montanhas azuis, As aves voando, Os peixes mergulhados, Os astros gravitando, Invisíveis no espaço, Tudo é muito bonito, O vento batendo na cidade, As ondas batendo na cidade, A luz do sol batendo, A vida não para de chegar, E eu já não tenho medo, A vida é livre, A vida é livre, A vida é livre, As ondas batendo na praia, Elas vem com força, Parece que empurram, A cidade pro alto, Parece que querem isso, A vida é livre, A vida é livre, A vida é livre, A vida é livre, A vida é livre,